Ainda hoje acontece, mas antigamente, no jogo de bola na roça, nas corretelas, nos capabotes, o que dava era apunhalo. Às vezes dava umas garruxas também, mas apunhalo e faca enferrujada, quando não estava na cintura, estava moitada, às vezes, pros cantos do campo afora, no meio de uma moita carquera. E esse zagueiro aí, de caixãozinho curto, era butineiro, mas butineiro mesmo. Ele deu uma butinada num cabocri, menina, ele foi do lado de fora, buscou o cunhalo e correu ele em pé na casa dele. No outro jogo, ele voltou de novo, mas com os amigos dele. E pra não ficar barato, esqueci de tirar esse retrato. E o povo ficou de zóia regalado, olha o que ia dar. Hora do Mineiro!